Esquecendo a Marra Júriza e Daniel Holanda Assim vem Trabalhando, dorme pra te esquecer Mais um pouco, nem lembro quem é você Normalmente tá fácil, é só sair de casa Lembro da gente andando de mãos dadas E no carro, e vejo você comigo Me pedindo pra sempre como o garoto Chego do trabalho tarde pra variar Não tenho mais você pra me acordar Se toca a música de amor, eu tiro o fone Em toda a sua cela, o povo fala do seu nome É o que dá, tanto amigo em comum Pra evitar, bloqueei o tono E assim, vou te esquecer da Marra Porque só de marra não dá pra viver Será que a próxima paixão vai ter o teu sangue? Deixa de fazer o que basta pra ficar comigo E quando eu não tiver legal, ela vai perceber Você só de olhar pra mim, sabe o que é ser Troquei lugares preferidos pra não te encontrar Vai ser difícil achar alguém que tome seu lugar Queria eu voltar no dia que eu te conhecia E quando a gente se amece, eu não ia sorrir Será que a próxima paixão vai ter o teu sorriso? Deixa de fazer o que gosta pra ficar comigo E quando eu não tiver legal, ela vai perceber Você só de olhar pra mim, sabe o que é ser Troquei lugares preferidos pra não te encontrar Vai ser difícil achar alguém que tome seu lugar Queria eu voltar no dia que eu te conhecia E quando a gente se amece, eu não ia sorrir Pra você Iene, Iene, Iene láia Eu sei, Iene, Iene láia Eu sei, Iene, Iene láia Eu sei, Iene, Iene, você Iene, Iene, Iene láia Você, Iene láia Eu sei, Iene láia Iene, Iene láia Cidade do São, com a Cláudia Tenório Pra todo o Brasil É isso aí